Fala turma, Deus abençoe. Nesse vídeo de hoje aqui eu quero mostrar para vocês uma dica infalível na hora de montar porta de veneziana. Eu já vi muita porta errada por aí, onde que a pessoa começa colocando as chapas, as lâminas aqui, mas quando chega lá no final elas não batem. Aí ele acaba tendo que partir, chanfrar uma lâmina aqui no meio para terminar de fechar a porta, mas tem cálculo para isso, tem como a gente fazer perfeitamente esse cálculo. Então isso aqui é um conteúdo não só para serraleiros iniciantes, mas também para aqueles que já estão na área aí. Se você gosta de serraleria, conteúdo relacionado a esse ramo, aproveita para te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Também não deixe de ativar o sininho da notificação, porque quando a gente postar novos vídeos aqui, você receba aí uma notificação no seu celular. Bom, para você que talvez não conhece aí a chapa veneziana, é isso aqui, é uma chapa dobrada, onde ela tem esse formato aqui. Para que serve? Para que a gente usa esse tipo de chapa? Uma que é a porta ou janela que você fazer com essa chapa fica até muito bonito, o produto em si. Mas isso aqui tem uma finalidade. A chapa veneziana, ela serve para você ter uma porta fechada, onde que não passa ali o campo de visão, mas ao mesmo tempo ventila o local de externo para interno, de interno para externo, da forma que for. Então o ar, ele vai circular através da chapa veneziana. E olha só para vocês entenderem aqui. Então a chapa veneziana era montada dessa forma. Se eu colocar ela muito aberta, vocês vão me ver do outro lado aqui, olha lá. Vamos ver daqui. Se eu fechar muito, o que vai acontecer? Olha aqui. Faça aqui para a gente aqui. Aqui fechou, então o ar, ele não vai circular. Então eu perco a finalidade aqui da porta de veneziana. Então eu preciso montar a chapa uma com a outra. Olha daqui de cima aqui para vocês verem. Eu preciso pegar e montar um pouquinho aqui. Mas aí é onde que todo mundo se perde. Na hora de montar, ele acaba fazendo, não fazendo um cálculo, né? E na hora que você vem lá de cima, quando chega aqui no final, o que que acontece? Ele pega e faz isso aqui, olha. A última lâmina acaba mordendo ou montando muito, uma em cima da outra. Ou fica muito distante, ele acaba tendo que colocar um outro pedaço, ou ele acaba tendo que partir a última chapa aqui. E é isso que nós não queremos. Com esse vídeo, aqui hoje, vocês vão aprender a fazer a divisão certinha, tá? Esse aqui é o metalom 50-30, chapa 18, onde que a gente vai fazer a moldura da nossa porta. O de baixo e o de cima é um 50-30, que é esse metalom aqui. Vai ficar um aqui embaixo e outro lá em cima. Então, para a gente começar a marcação, nós vamos colocar um embaixo e vamos fazer um risco. Então, ou seja, a gente tirou aqui 50 milímetros aqui. Agora, a gente precisa saber a medida da veneziana para a gente fazer o nosso cálculo, a nossa conta. Não é indicado que você meça dessa forma, porque vai dar diferença. Aqui está dando 9.5 ou 95 milímetros. O ideal é que você coloque a veneziana no metalom, porque essa veneziana pode ser instalada no metalom de 40 ou de 30, que é o nosso caso aqui. Alinhe do lado de fora e alinhe do lado de dentro aqui, porque a veneziana dá acabamento dos dois lados, tá? Pronto. Alinhei aqui. Vou fazer a marcação aqui, ó. Pronto. Vamos ver o que é que deu aqui. A nossa veneziana, ela deu 9.3. Tá vendo? A diferença? Se eu tivesse medido ela lá, ia dar maior. Então, por isso que eu tenho que colocar ela já na posição. Aqui embaixo, ou seja, na parte de baixo da porta, nós vamos fazer a marcação da primeira veneziana. Então, a primeira vai ficar aqui. Lembrando que essa é a parte de baixo. Tem os 50 milímetros, depois 93 milímetros. Vamos começar aqui a fazer os cálculos agora. Essa nossa porta, eu vou deixar os cálculos aqui de lado aqui pra vocês verem, pra facilitar o entendimento, tá? Em vez de eu ficar mostrando a calculadora. O meu metalom, ele tem 2 metros e 10, ou 2.100 milímetros. Eu vou abater aqui o metalom de cima e o de baixo. Então, eu abati 100 milímetros, que é 50 e 50. Então, restou 2 metros pra gente fazer a divisão pra colocar aqui as venezianas. Só que aí, o que que a gente vai fazer aqui? Se eu pegar dessa aqui, né, até no alinhamento dessa outra, vamos ver o que que vai dar. Ó, tá dando 78 milímetros, tá? Então, a gente vai dividir isso aqui agora, pra gente ter o mais próximo de 78 a 80 milímetros, tá? Então, nós vamos pegar 2 metros e 10, menos 100 milímetros, que é o 50 de lá e o 50 daqui, menos 93, que é a altura aqui da primeira veneziana, tá? Me sobrou 1,90.7. Agora, eu vou dividir aqui por 24, pra gente ver o que que vai dar. Eu vou ter 79, quase 80 milímetros. Então, deixa eu dividir aqui agora por 23 pra ver o que que vai dar. 82 milímetros, quase 83 milímetros. 83 vai ficar nesse formato aqui, ó, tá vendo? Vai ter uma boa passagem de ar, tá? Olha que bacana. Então, 83 é o que nós vamos dividir isso aqui agora. Só que agora, eu preciso pegar 83 do risco de baixo, tá? Olha aqui, mostra aqui pra gente aqui. Aqui, a gente já salvou uma veneziana inteira. Agora, eu vou pegar aqui e vou dividir daqui desse risco, pra cima, os 83 milímetros. Então, aqui agora, joga no 10, 83. Por que que eu jogo no 10, pessoal? Porque se eu colocar aqui, fica difícil de acertar, pelo fato das pontas das trenas movimentarem, tá? Então, vamos lá. 83. Eu não gosto de utilizar aqui, ó, o compasso, tá, pessoal? Porque esse compasso meu aqui, ele não é bom. Ele tem as pernas um pouco moles, né? Então, quando eu vou rodando aqui, ele chega lá no final e ele acaba roubando. Então, deixa eu marcar na trena, igual a gente tá marcando aqui. Pessoal, quero aproveitar aqui essa oportunidade pra convidar você pra acessar o site smartfair.com.br. Nesse mês de março, a Smartfair tá rolando ali a campanha Mês do Consumidor. Então, você comprando qualquer produto no site da Smartfair, os preços já estão imbatíveis. Mas se você utilizar o meu cupom aqui do canal, o cupom POC5, você ainda ganha mais 5% de desconto utilizando este cupom, tá? Só que ele é por um prazo ali determinado. Então, corre, aproveita essa oportunidade nesse mês de março. Já tá acabando, né? Já estamos chegando aqui no final, na data da gravação desse vídeo aqui. Então, lá tem muita coisa legal. Ferramentas, né? Máquinas elétricas, ferramentas manuais e diversas outras coisas. Então, tem muita coisa lá. Dá uma olhada no site, o link tá aqui na descrição desse vídeo aqui. Só você acessar e conferir lá tudo que tem no site da Smartfair. São mais de 10 mil itens com muita coisa pra gente poder escolher, né? Só dar uma forçada no site, você vai encontrar muita coisa legal. Bom, então tá aqui pronto a marcação. Já fiz tudo. Conforme eu mencionei, a gente colocou. E no finalzinho, pessoal, deu certinho a medida. Por quê? Eu usei a trena e respeitei bem ali os meio milímetro, tá bom? Porque se a gente fazer no compasso, infelizmente, chega lá no final, não dá certo. Você volta, faz com o compasso de novo e fica lá brincando horas e horas. Na trena, dá mais certo, tá? E agora, qual que é a diferença da gente marcar dessa forma? É porque, no final, quando a gente estiver vindo montando lá, né? Vem trazendo a veneziana nessa posição. Olha só. Então, a gente alinha um risco e o outro risco serve pra próxima veneziana. Aqui, ele não tá alinhando, ó lá, tá vendo? Ele não tá alinhando. Ele tá alinhando com a de trás. Olha isso. Então, daqui eu passo pra cá. Daqui eu passo pra cá. E o último, olha só que bacana, ó. O último vai alinhar aqui e vai alinhar. Vou tirar essa aqui pra vocês verem, ó. Olha lá. Alinhou aqui, ó. Então, estamos chegando aqui ao termo desse vídeo. Acho que a gente explicou detalhadamente como que você faz essa divisão. Então, aqui, conforme vocês viram, se a gente dividir, colocando primeiro a veneziana por completo e depois fazendo a divisão com a medida um pouco menor, já escolhendo a distância desejada, a gente vai ter uma instalação das lâminas venezianas padronizadas. Todos vão ficar com a mesma distância. Mesmo a última, que é sempre o problema, que é o BO de quem vai fazer uma porta aí pela primeira vez. Essas dicas aqui são valiosas. Talvez, nem no Senai você iria aprender a fazer uma divisão dessa. Então, eu acho que esse vídeo aqui merece um joinha seu. E até mesmo, se você gostou, né, acha que vale a pena compartilhar, compartilha aí com os seus amigos também, com os seus grupos, que ajuda não só o nosso canal, mas outras pessoas também. Tá bom? É isso aí. Forte abraço. Até mais e obrigado. Tchau. 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 Tchau.